Olá, Thiara, tudo bom? Que saudade de sentar aqui e gravar vídeo pra vocês. Vocês não fazem ideia, gente. Tava muito corrido, não tava conseguindo sentar aqui e gravar esses vídeos mais falados. O vídeo de hoje é um recebido da China, da loja New Chic, pra ser meio específico. Eu adoro coisas de lá. Já postei um vídeo aqui mostrando algumas coisas que eu peguei lá de cozinha, de decoração pra casa, enfim. E dessa vez eu escolhi roupinhas pra bebê, gente. E assim, eu postei no Instagram. Se você não me segue lá, segue lá pra vocês verem. Porque eu lancei a hashtag look do dia pra Caterine. E, gente, tem cada look, principalmente de lá. Vou mostrar pra vocês aqui e vou deixar o link de cada produtinho aqui abaixo no box de informação. Então é só vocês clicarem que já vai te redirecionar direto pro site, exatamente nessas roupinhas. Eu postei os looks lá no Instagram, os três looks que eu recebi. E fiquei muito feliz com o resultado, com o tanto que vocês gostaram. Muita gente perguntou por direct e eu já dei spoiler, que era da loja. Mas eu sei que algumas pessoas aqui ainda não me seguem lá. Então vou deixar pra vocês verem as fotos. E vou mostrar aqui também o produto pra vocês verem que é realmente de qualidade. Eu suspeito em falar da New Chic, porque eu realmente gosto muito dos produtos deles. Porque além de ser barato, ser um produto de qualidade chega, né, gente? É uma loja de confiança. Essa última vez eu preciso confessar pra vocês que demorou um pouquinho e nem tanto foi por culpa da New Chic. A gente sabe que as coisas, quando vêm da China, elas demoram um pouquinho mesmo pra chegar aqui no Brasil, né? Dessa vez demorou demais. Pra vocês terem uma ideia, eu pedi em outubro. E chegaram só em fevereiro e algumas em março. Então chegou uma em fevereiro e as outras duas peças chegaram em março. Mas tudo bem, porque assim, a gente sabe que o correio aqui ele tá atrasando mesmo. Não é culpa da loja, é uma coisa do Brasil. O correio tá em atraso com tudo. Mesma coisa que a gente compra no Brasil, pra Brasil, tá complicado, tá? Precária a situação. Mas enfim, não perdendo o foco, eu quero deixar isso claro pra vocês. Porque às vezes as pessoas compram, porque eu indico, e demora pra chegar e vocês vão falar Esté, como assim você me indicou essa loja e não tá chegando, eles não tão entregando, o que que tá acontecendo? Eles entregam, gente. A New Chic é uma loja de confiança, eu garanto pra vocês. Mas pode ser que demore um pouco, sim. Então, por exemplo, essas roupinhas da Caterine, por sorte, eu já tinha pego um número bem maior que o dela. Porque quando eu pedi, gente, ela tava com 5 meses. Quando chegou, ela tava com 9. Vocês imaginam? Eu sempre peço um pouco maior, porque a gente sabe que na China, o pessoal, eles são miudinhos, são um pouquinho menores. Então, eu sempre peço um número a mais. Então, se ela tá usando M, eu peço G. Dessa vez, eu pedi, por exemplo, se ela tava usando M, eu pedi o GG, por conta de demorar pra chegar e pra usar mais agora no verãozinho. Então, chega de enrolar e vamos lá pro vídeo que eu quero mostrar pra vocês esses looks lindos, gracinha, da Caterine. Então, o primeiro recebido não tá aqui, tá lavando, pra vocês terem uma noção de tanto que essa menina usa. Não consegui pegar ele ainda e trazer aqui pra mostrar pra vocês em nenhum momento, porque assim, lava, eu ponho nela. Lava, eu ponho nela. Lava, eu ponho nela. Não dá. Eu quero usar ele o máximo que eu puder, porque é a coisinha mais linda, mas eu vou mostrar pra vocês por foto. Tem muita foto da Caterine e vídeo também da Caterine com ele. E eu vou deixar passando aí pra vocês. Ele é uma jardineirazinha, coisa mais linda. Vem com turbante também, o turbante vem junto. E eu escolhi esse com rosas vermelhas, porque eu achei lindo. E ficou maravilhoso. Inclusive, eu peguei essa roupinha e fiz o ensaio da Caterine do mês, porque a fotógrafa viu e amou. Falou, Stephanie, que coisa mais linda. Traz pra gente, pra gente tá fazendo o ensaio dela e ficou a coisa mais linda. Essa roupinha, gente, é muito fofa. Agora, no verão, ela usou demais. E eu colocava nela, a gente descia. Ficava todo mundo pasmo, assim. Tipo, meu Deus, que coisa mais linda. Onde que você compra essas roupinhas? E são da China. Roupas assim é muito difícil de encontrar aqui na minha cidade. Não sei na de vocês, mas aqui é muito difícil. E quando a gente encontra, o custo é lá em cima. Tipo, é 200, 250. No mínimo, 100 reais você vai pagar numa roupinha dessa. E lá na loja da China, vocês clicam aqui no link e vão lá ver o valor. Tá lá pra vocês, não vou contar. Vou deixar pra vocês irem lá. Até pra vocês verem que tem outras estampas também. Não só essa, mas tem outras estampas e outras cores. Pra as bebezinhas de vocês. Bom, agora são dois biquinis que chegou pra ela. Que eu preciso mostrar pra vocês. Vou deixar esse aqui, ó. Que foi o que... Né? Foi mais tchan pro final. Gente, eu tinha pedido pra eles, na verdade, um biquíni de unicórnio que eu tinha visto. O modelo era o mesmo que esse aqui, ó. Ó, esse topzinho, tá vendo? Um croppedzinho. De sorvete. Essa aqui é a calcinha, ó. Que graça, que amor. E vem com toquinha, gente. Que eu achei lindo. Achei uma graça. Porque você não acha biquini com toquinha aqui, né? Ó. De babadinho. Pra vocês entenderem melhor a ideia do biquíni, vou deixar uma foto da Caterine aí pra vocês. Passando pra vocês verem como que fica no corpinho do bebê. Como eu tinha falado pra vocês, eu não pedi nessa estampa de sorvete. Eu tinha pedido numa estampa de unicórnio. Ele era igualzinho o modelo. Mas era na estampa de unicórnio. Eu acho que não tinha no tamanho que eu pedi. E por conta disso, eles me mandaram essa. Que valeu super a pena, porque eu amei, gente. Só realmente mudou a estampa. E a qualidade, gente, sério. É difícil falar pra vocês. Vocês sabem que, assim, meu canal... Eu não tenho muito de vir aqui fazer propaganda de ninguém, não. Mas a New Chic, a qualidade deles, não parece produto da China. Não parece. Eu já comprei roupa em sites da China pra mim. Que, tipo assim, chegou, eu usei duas vezes e não teve mais condição. Essa aqui a gente já lavou. Já usei. Não desbotou. Não desfiou. A peça tá inteirinha. E é linda. E ninguém fala que é da China. Ninguém fala que é da China. Porque é muito fofo. E eu não acho um modelinho assim de biquíni aqui pra Caterine. Fora que, naquela velha história, né? Biquíni pra criança é caríssimo. É uma facada. O último, mas não menos importante, que eu precisava mostrar pra vocês, que foi um sucesso lá no Instagram. Eu acho que se não é a foto mais curtida do meu Instagram, é uma das mais curtidas. É um outro biquíni que chegou. E por que tanto biquíni? Até porque eu pedi esses biquínis, gente. Como tá verão aqui, tem piscina no condomínio e a gente ia pra praia, eu achei que esse biquíni chegava antes da gente ir pra lá. Mas acabou não chegando. Eu tinha pedido biquíni mesmo pra colocar nela. Infelizmente não chegou antes da gente ir, né? Porque vocês imaginam a Caterine na praia, em Ilha Bela, com um biquíni desse aqui, gente. Olha isso. É muito amor. É muito amor. Ó. E atrás também ele tem o tchutchuco aqui, ó. É forrado. Ó, vou mostrar pra vocês que por dentro ele é forrado. Pra vocês verem que realmente o negócio é de qualidade. Lindo, né? Olha que amor. Essa é a parte de cima, de baixo, perdão. Essa aqui é a parte de cima, ó, topzinho. E ele também vem com toquinha, só que essa não é de amarrar, essa é fixa, você só põe na cabeça. E ela ficou parecendo, gente, um solzinho. Ela ficou a coisa mais linda, ó. Esse aqui é o conjuntinho, então. Ela ficou a coisinha mais linda, eu vou pôr a foto aí pra vocês. Que amor, que graça. Colocou um chinelinho nela pra finalizar o look verão. E ficou lindo demais. O suspeita, né? Mas ficou muito amor. E mais uma vez, também esse aqui, falando pra vocês da qualidade do produto. Uma qualidade excelente. Não tive problemas com as roupas da New Chic. Não tive problema de descosturar. Nem nada. Um precinho muito bacana. Que é só vocês, mais uma vez, clicarem aqui embaixo no link. O link das três peças aqui abaixo pra vocês na descrição. Esse biquíni amarelinho, ele tem várias cores. Eu criei ele em todas as cores, sério. Ele tem o amarelo, ele tem vermelho, ele tem pink, ele tem lilás, ele tem Tiffany. O Tiffany dele deve ser maravilhoso. Na foto, a cor já é linda. Eu imagino pessoalmente. Então, fica lá. Então, aí vai do gosto de vocês escolherem pra filha de vocês. Oi, eu quero deixar aqui meu muito obrigado da loja New Chic. Nós amamos. Realmente, muita qualidade. Muito bom gosto. Muito boas peças. Nós realmente amamos. Estamos apaixonados. E se o clima ajudar, se continuar esse outono-verão aqui. Que tá aqui no interior de São Paulo. Ela vai usar muito ainda essas peças. Se Deus quiser. Bom, meus amores, é isso. Então, eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um gostei pra mim. Pra eu saber que gostam desse tipo de vídeo. E vou estar trazendo mais. Além de me ajudar na divulgação do canal. Big beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.